Um avião com quase 500 quilos de drogas foi interceptado pela polícia no município de Carauari, no interior do Amazonas. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Mariana. O avião foi interceptado com 458 quilos de entorpecentes no aeroporto do município de Carauari. Durante uma operação na manhã de hoje de policiais militares e civis, quatro pessoas acabaram presas, sendo uma delas um colombiano. Os nomes ainda não foram divulgados e nem o tipo de droga apreendida. Eu volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Priscila. A Defesa Civil do Estado decretou situação de emergência em Novo Aripuanã e Manicoré. Quase 3 mil famílias nas duas cidades já estão prejudicadas pela subida dos rios. A produção agrícola também já foi atingida pela enchente. Os dois locais vão receber ajuda da Defesa Civil. Além desses municípios, a Pui também se encontra em situação de emergência. Cinco cidades estão em alerta e outras 12 em estado de atenção por causa da cheia aqui no Amazonas. E agora a gente fala de futebol, porque ontem na colina o Nacional estreou com o pé direito na Série D do Brasileirão. O Leão da Vila venceu o São Raimundo de Roraima por 3 a 0. O azul e branco tomou conta das arquibancadas. O sol não deu trégua no início da partida. Fazia tanto calor que o jogo foi interrompido duas vezes para que os jogadores pudessem beber água. O primeiro gol veio após 20 minutos. Depois de uma falha da zaga adversária, o zagueiro Guigui aproveitou a sobra e abriu o placar para o Leão da Vila. Quase no fim do primeiro tempo, o Nacional marcou mais um. Dessa vez, o atacante Danilo Galvão, de cabeça, mandou para o fundo da rede. No segundo tempo, o São Raimundo de Roraima tentou uma reação, mas sem muitas chances de gol. No fim da partida, o Nacional fez mais um de pênalti e confirmou a vitória por 3 a 0. Para o técnico Lecheva, a estreia no Brasileirão com uma vitória folgada significa mais trabalho para a equipe amazonense. Nunca vai ter nota 10. No futebol, nós buscamos aprimorar cada dia, todos os fundamentos. Eu na minha área, os atletas na dele, nós fizemos um jogo consistente, um jogo de quem realmente propôs o jogo o tempo todo, buscou o jogo. E o Manaus, que é o nosso outro representante amazonense na Série D, também estreou com vitória. Os detalhes com o repórter Vitor Hugo. Oi Mariana, hoje o Manaus realizou seu primeiro treino após a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo foi fora de casa contra o time Baré, lá de Roraima. E o resultado foi um resultado bem magrinho, apenas 1 a 0. Mas o importante mesmo é a conquista dos 3 pontos. O gol foi realizado pela atacante Nena aos 16 minutos do segundo tempo. A principal dificuldade do time amazonense nessa primeira partida foi a situação precária do gramado. O Manaus, que é um time acostumado a tocar bola, um time rápido, teve que trocar a sua estratégia de jogo justamente por causa das situações do campo. Eu conversando com a comissão técnica, eu perguntei quem teria sido o destaque nessa primeira partida. E eles me responderam que foi o lateral direito Igor. A tática é trabalhar muito o campo reduzido, né? Trabalhar também os aprontos aí. E a gente tem muito forte também na bola parada, né? Perdemos alguns atletas aí, no caso que é o Panda, tá voltando agora, vai fortalecer mais ainda. A nossa equipe, estamos esperando o departamento médico sobre o Hamilton. Mas a gente tem um grupo muito forte, bem qualificado. Independente de quem jogar vai dar o melhor, mas a gente com certeza jogando em casa com a nossa torcida que tem crescido sempre. O futebol do Amazonas também é muito bom. Temos duas equipes aí na competição, na Série D. E é brigar para subir, cara. Sempre respeitando os adversários, mas buscando os resultados. O próximo compromisso do Manaus vai ser contra o time Macapá. O jogo vai ser realizado aqui na Arena da Amazônia na próxima segunda-feira, dia 30, às 20 horas. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. No próximo bloco, detentos fazem festa no presídio de Tefé. Diretor da unidade prisional é exonerado. E ainda, pacientes com fibrose cística têm dificuldades para conseguir medicamentos no SUS. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto